Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Acorda Brasil Responde, minhas redes sociais passaram aí de forma bem rápida e rasteira, deixa eu botar de novo aí, você pode mandar pergunta, crítica, sugestão, material para eu comentar, enfim, o que você quiser, você que faz a pauta desse programa. Gente, eu fiquei aqui coçando para ver se eu ia gravar um vídeo, sabe, detonando esse STF brasileiro, porque isso é uma vergonha, bicho, vergonha, cara, mas fiquei pensando, deixa para lá, bicho, não vou esquentar minha cabeça com esse negócio não, porque é enxugar gelo nesse Brasil, essas autoridades brasileiras só nos envergonham. Enfim, vamos mostrar aí a pergunta que foi mandada. Antes de mostrar, fala aí, Pri. É isso aí, dê joinha, estou numa campanha para angariar seu joinha, o YouTube usa essa métrica para divulgar mais vídeos que têm joinhas em relação ao número de visualizações. Deixa eu explicar melhor, me embananei aqui. Vamos dizer que o vídeo tenha 100 visualizações e tenha tido 90 joinhas, então, quer dizer, 90% das pessoas que viram gostaram. O YouTube pega essa medida e usa esse vídeo para divulgar mais e mais o trabalho. Então, dá joinha, é por isso que é importante, tá? Se você não é inscrito, se inscreve também, ativa a sinetinha e compartilha esse material. Eu tenho uma pergunta bem interessante que foi enviada de um amigo de Porto Alegre. Vamos escutar. E aí, Luiz, tudo bem? Aqui quem fala é o Joel. Sou aqui do Brasil, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu tenho assistido o teu canal, tenho procurado, eu e minha esposa. Nesses últimos semanas, temos conversado sobre sair do país, buscar outras oportunidades. Nós estava estudando sobre os Estados Unidos, Austrália. E o que é mais viável para nós, que está sendo, é o Canadá. Então, estamos buscando bastante informação sobre o Canadá. E aí, me deparei com o teu canal aí, e gostei das tuas explicações. E aí, eu te peço, por favor, se puder me dar informações. Eu quero fazer umas perguntas só nesse áudio, se for possível. Nós queremos saber o seguinte, se podemos imigrar, então, como visto de residente permanente? É isso? E esse visto de residente permanente vale por quanto tempo? Essa é uma pergunta. E segunda pergunta, e quando acabar o tempo do visto, seja de seis meses a um ano, não sei quanto tempo é, nós somos obrigados a voltar para o Brasil para renovar esse visto? Ou pode ser renovado nós, nós estamos residindo aí no Canadá? E como é feito para renovar esse visto? Qual é o procedimento de renovação do visto? Obrigado, amigo Joel. Quero mandar um abraço. Família belíssima. Parabéns pela sua família, Joel. E os amigos aí de Porto Alegre e região. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você assistir esse material, tá bom? Grande abraço para vocês. Eu tenho grandes amigos aí em Porto Alegre e região. Muito legal. Mas, Joel, amigão, você está fazendo uma pequena confusão e eu acho que tem mais pessoas que fazem essa mesma confusão. O visto de residência permanente, ele não precisa ser renovado. O nome já diz, é permanente. O que ocorre é o seguinte, quando o visto é emitido, o escritório da imigração normalmente emite um visto com duração de um ano. Isso não significa que depois de um ano aquele visto vai perder a validade. Significa, sim, que quando o visto é emitido, você tem até um ano para entrar no Canadá e exercer o seu status de imigrante ou residente permanente, como você queira. Uma vez que você se transforma residente permanente no Canadá, você só perde essa condição se você se ausentar do país durante um período longo. Se não me engano, você tem que ficar cinco anos fora do país, ou é dois anos em cinco, uma coisa assim. Eu não tenho esses dados agora aqui, deixa eu dar só uma pesquisada rapidinho aqui, ver se dá para a gente encontrar aqui. Deixa eu mostrar aqui meu desktop para vocês. Aqui é o Caldo de Cana Show Total. Nem tem... Pronto, tá aqui. Você tem que ficar pelo menos 730 dias, dois anos no Canadá. Então, tá vendo aí? Como residente permanente, você não pode estar ausente do Canadá mais do que 730 dias em cinco anos. Em um período de cinco anos, você tem que estar presente no Canadá pelo menos 730 dias, né? Se você não estiver, você perde o seu status. Uma outra situação que também você pode perder o status de residente permanente é se você cometer algum crime aqui no Canadá ou for uma pessoa que estiver envolvida em, sei lá, em barra pesada. E não é qualquer crimezinho, não. Tem que ser um crimezinho federal, um crime violento para você poder perder a sua condição de residente permanente. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você recebe o visto, como eu já falei, você tem direito de usar aquele período para entrar no Canadá de um ano, porque às vezes você não está preparado, você tem que vender alguma coisa, você tem que se preparar. Então, eles lhe dão um ano depois que o visto é emitido para que você, então, comece a exercer no máximo um ano, né? Não quer dizer que você tem que esperar um ano, não. Você pode viajar na semana seguinte, mas até um ano você tem para poder entrar no Canadá e se transformar em residente permanente. Quando você entra no Canadá, eles lhe dão esse documento aqui, a qualidade está bem ruim, mas esse documento é uma confirmação de residência permanente, tá? Coloca seu nome e várias informações com relação ao seu processo e esse documento, ele não é válido para viagem, ele só é válido como uma confirmação de que você é residente permanente no Canadá. É importante que você guarde esse documento, porque lá na frente, quando você for fazer a sua aplicação para virar cidadão do Canadá, você vai precisar desse documento aí. O que eles vão lhe dar para que você possa viajar, como eu falei, esse documento não dá direito a viajar, é esse cartãozinho que você está vendo aí, é o cartão de residente permanente. Esse é o cartão que você não precisa mais de visto no seu passaporte, com esse cartão você pode entrar e sair do Canadá à vontade, quantas vezes quiser, sem o menor problema e você não precisa renovar o visto. No entanto, esse cartão ele é renovável a cada cinco anos, então de cinco em cinco anos, você tem que pedir um novo cartão e é um processo bem mais simples, você só tem que preencher um formulário, se você saiu do Canadá nos últimos cinco anos por um período muito longo, aliás, não é nem muito longo, você tem que colocar todas as saídas, imagina se você foi de férias para o Brasil e passou três semanas de férias, naquele último cinco anos, você vai e coloca nesse formulário. Se você foi para os Estados Unidos e passou duas semanas, você coloca também naquele formulário e aí eles vão, você paga uma taxa que é de 50 dólares, na taxa baratinha, manda esse documento pelo correio, esse formulário com a foto e o comprovante de pagamento e eles então emitem um novo cartão de residência permanente para você, válido por mais cinco anos. Então o visto de residência permanente não tem validade no sentido de que você tem que renovar para continuar vivendo no Canadá. Se você nunca quiser sair do Canadá, você não precisa nem renovar esse cartão de residência permanente como eu lhe mostrei aí. Esse cartão é só para que você possa retornar ao Canadá depois de uma viagem internacional. Espero que eu tenha respondido, obrigado pela sua audiência, beijo para todo mundo e a gente se vê no próximo Acorda Brasil Responde. Tchau, gente. Legal estar com vocês. Compartilha, dá joinha. Tchau. Se você gostou, não esqueça, desce a joinha.